Olá, prezados alunos, prezadas alunas. A partir de hoje, estarei com vocês com alguns episódios de Livros em Pauta. Livros em Pauta serão algumas séries que nós trabalharemos e que eu trarei para vocês algumas dicas de livros que estão no mercado e que estão trazendo estratégias, contribuições para o nosso dia a dia, para a nossa empresa, para os nossos estudos. O livro de hoje que eu trago para vocês é A Única Coisa. A Única Coisa é um livro de Gary Keller, o qual é um renomado autor, best-seller, A Única Coisa, já com várias edições em relação ao seu livro. São dois milhões de exemplares aqui que eu acabei de ler aqui, já vendidos, e que nos trazem contribuições excelentes. Eu pensei em algumas contribuições para que você possa verificar, que você possa analisar, que você possa refletir e que trazer a curiosidade de você adquirir esse livro, de que você possa, na internet, buscar sobre as reflexões desse livro e utilizar ela no seu dia a dia, seja nos estudos, seja no seu trabalho, na sua profissão. Quais são as contribuições que eu trouxe desse livro hoje? A Única Coisa para vocês. A primeira delas, identificação da importância de focar em uma única tarefa essencial. É o conceito principal deste livro, para alcançar resultados significativos. Esse livro realmente nos traz isso como conceito principal. Ele fala que há a necessidade de priorizarmos o que é realmente essencial, eliminando distorções. Ele nos diz que a produtividade, ou seja, que nós temos que ter um resultado positivo, um efeito positivo. Tanto que no livro ele fala de uma estratégia que é o efeito dominó, aonde realmente nós focamos inicialmente naquilo que nós desejamos, aquilo que realmente nós queremos a longo prazo, somos fiéis àquilo e ali um efeito cascata positivo acontece. É importante também, esse livro nos traz, e é importante a disciplina. Esse livro nos traz a contribuição de como a disciplina, ela nos ajuda a alcançar resultados duradouros. Ou seja, nós precisamos saber exatamente, através de um planejamento, através de uma diretriz, que nós mesmos precisamos traçar para a nossa vida pessoal, para a vida pessoal, desculpa, para a vida pessoal, para a vida profissional, para a nossa vida dos estudos, aonde nós teremos essa contribuição. A partir do momento que nós planejamos, e nós até tiramos sobrecarga de outros trabalhos, sobrecarga de informações nesse dia a dia hoje que nós temos, eu, por exemplo, na área educacional, muitas informações, muitos e-mails que acontecem no dia a dia, o que realmente aquilo é interessante eu focar? Qual é o resultado que eu planejo naquele dia? Então, esse livro nos traz essa contribuição para que eu estabeleça metas claras, para que eu estabeleça metas mensuráveis, e que eu consiga realmente otimizar para a tomada de decisões mais certeiras. Então, esse livro, A Única Coisa, ele nos traz essa ideia de que, esse conceito do que é realmente, o que é verdadeiramente importante, o que nós devemos focar para que nós possamos ter resultados mais eficazes, mais eficientes para aquilo que nós planejamos. Então, essas foram algumas das contribuições que eu trouxe em relação ao livro. Aí, então, quando a gente analisa essas contribuições, quando a gente reflete sobre essas contribuições, nós podemos dizer o seguinte, é importante, então, eliminarmos distrações. O próprio livro fala isso. Quais são as distrações que eu tenho no meu dia a dia e que podem, na verdade, me tirar do foco daquilo que eu planejo no resultado final? Então, quais técnicas que eu devo utilizar para que aquele resultado seja alcançado de uma maneira mais produtiva? Uma das questões que o livro traz é a gestão do tempo. Como trabalhar a minha gestão do tempo? Será que hoje, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente ouve a frase assim, puxa, o dia passou e eu não tive tempo de nada. Como está a nossa gestão do tempo? O livro traz essa indicação, essa reflexão. Veja técnicas, analise técnicas, aprenda técnicas para você gerir o teu tempo melhor. Faça perguntas para você, perguntas foco, perguntas que digam assim, qual é realmente a única coisa que eu preciso fazer para alcançar determinado resultado? Essa é uma pergunta foco também do conceito que esse livro nos traz. Dois exemplos importantes e de renomadas pessoas que utilizaram as estratégias, utilizaram as contribuições de Gary Keller desse livro A Única Coisa. Uma delas foi Jo Rowling, escritora de Harry Potter. E que ela, na verdade, se vocês buscarem aí a história de Rowling, ela passou por diversidades, adversidades na parte do início da carreira. E esse livro, na verdade, ou essas estratégias desse livro, trouxeram para ela, na verdade, muitas opções que deram assim, foco, objetivo, produção, e isso vai dar certo. Então, várias estratégias foram utilizadas para que realmente pudesse ter um sucesso e olha só o sucesso que é hoje em relação a isso, né? Então, nós temos alguns exemplos que utilizaram o livro, que utilizaram as estratégias do livro, que utilizaram as contribuições do livro. Então, o que nós podemos, de hoje, desse episódio de hoje, Livros em Pauta, trazer desta contribuição da Única Coisa? Foque, tenha como conceito uma pergunta central. Qual é a única coisa que realmente vai fazer com que eu chegue naquilo que eu tenho como planejamento para a minha vida, para a minha profissão, para metas de curto, de médio ou de longo prazo? Quais são os obstáculos hoje que me prendem ou que não me deixam chegar a esses resultados que eu gostaria? Vou deixar essa reflexão hoje, desse primeiro Livros em Pauta, para que nós possamos pensar e refletir. Será que eu estou realmente focando numa única coisa? Será que realmente eu estou focando? E quando a gente fala uma única coisa, né? Só para a gente poder refletir, é... Mas, eu não tenho que ser multifuncional? Eu não tenho que estar olhando, né? Hoje, estudando, trabalhando? Sim. Mas, quando ele fala essa única coisa é tenha esse foco e planeje. Tenha um determinado outro foco e planeje. Para que você consiga ver o começo, meio e fim. Então, se pergunte. Será que realmente eu estou focando numa única coisa para que eu consiga chegar no resultado final? Vamos refletir. Um abraço.